Isto é uma bruxanta mídia. Olá amiguitos de pé de meia. Hoje venho falar-vos de história, de um programa que figura nos anais da história da televisão nacional. Não, não é o preço certo, não é o jornal da noite, é algo ainda mais importante para a cultura pop flash news gaming so hot do nosso país. Muitos de vocês que têm idade ainda para pedir à mãe para vos cortar o bife, talvez nem saibam do que se trata, mas falo claro do mítico, do lendário, do berço da Nubreza Televisiva, Curto Circuito! Contava-me a minha avó sempre antes de eu adormecer que o programa nasceu dia 15 de setembro de 99 no extinto canal CNL, canal de notícias de Lisboa. Sob a tutela de Rui Unas com a saudosa Rita Mendes surgia assim o programa mais memorável de toda a televisão mundial, diria até. A premissa era simples, 3 horas de televisão em direto com participação do telespectador, temas controversos ou corriqueiros, um boneco amarelo com algum sebo e mais importante, liberdade e vale tudo. A passagem da CNL para a SIC radical acontece em 2001 e nessa travessia entrou mais 2 apresentadores, Fernando Alvim e Patrícia Bull. Fica assim constituído um dream team de 4 comunicadores que hoje são gigantes. Tendo como base a expressão conhecida nos meandros televisivos é vacalhar, mas sempre com juizinho, o curto circuito, não é a nova alcunha do Dário Guerreiro, ok? Foi-se renovando a cada ano e por ele passaram mais apresentadores, cenários, equipas e até substitutos do boneco amarelo em barda. Foi também uma plataforma de lançamento para vários talentos que ali puderam mostrar a sua espontaneidade numa altura em que a televisão carecia de coisas genuínas. Para além disto, foi quase sempre um programa democrático, uma vez que permitiu ao público muitas das vezes escolher quem queria para apresentar. Era o famoso CC Casting, não é? Ainda foi também uma plataforma de lançamento para bandas, artistas, pintores, homens e mulheres de estátua, psicopatas profissionais e até gente que vinha com erro. Com o avanço dos tempos e da tecnologia, o programa teve de se adaptar à modernidade, sendo pioneiro nas chamadas Skype, na interação de Twitter e o sei lá mais o quê, que isto hoje em dia há uma aplicação nova por dia. Por causa disto, houve uma fase em que até convidaram vários youtubers e até o Circásio para ser apresentadores convidados. Mas como o Ant diz, televisão e internet são como água e azeite. Prefiro meter óleo. Depois veio a fase em que se optou pelo rebranding, passando o curto-circuito para CC All Stars, onde se focaram mais nas entrevistas e deixaram de ter a famosa bancada. A dada altura, o programa deixou de ser transmitido em direto e começou a ser endiferido, o que prejudicou um pouco a interação direta com o seu público. Analisado o caso e voltando a uma fórmula mais ou menos semelhante à antiga, o CC All Stars voltou depois com chamadas e ia ser transmitido em direto no canal 15 das vossas boxes. Até que no ano passado, no seu 20º aniversário, teve uma paragem. As cartas, faxes, pompe-correios, mails, tudo não paravam de chegar. O público perguntava o que se passava e ninguém sabia o que se passava. O mundo da televisão estava em choque. Mas eis que numa reviravolta à la George R.R. Martin, o programa volta agora com o nome original Curto Circuito e com uma equipa renovada e arrisco-me a dizer sem qualquer tipo de facciosismo, cheio de talento, energia e boa figura. Não sei se já perceberam, mas foi o Durão que escreveu este guião, ok? Com um conteúdo mais adulto e um formato mais informativo, barra, mas tem calma que ainda se fala de masturbação, o Curto Circuito está de volta e muitas surpresas se esperam para este ano ainda. E agora, antes de me despedir, como eu tinha dito ao guionista que ele nunca na vida se iria conseguir lembrar de todos os apresentadores ou dos seus nomes, ele acabou por pô-los a todos aqui no guião e agora sou obrigado a dizer os nomes. Vou tentar. Rui Unas, Rita Mendes, Fernando Alvim, Patrícia Bull, Irina Furtado, Teresa Tavares, Diogo Beja, Silvi Dias, Carla Salgueiro, Bruno Nogueira, Pedro Ribeiro, Rita Andrade, Solange F, Joana Dias, Pedro Miranda, Silvia Mendes, João Mazarre, Joana Azevedo, Diogo Valsacina, Rui Maria Pego, Diana Bossa Nova, Carolina Torres, Rui Porto Nunes, Maria Botelho Muniz, João Arroja, João Paulo Sousa, Inês Aires Pereira, Idvor Mendonça, Rita Camarneiro, Guilherme Fonseca, Sara Sicília, Conguito D.E.I.T., Pedro Durão, Joana Miranda, Maria Domingues. Isto. Não se esqueçam de deixar na caixa de comentários a personalidade que mais gostariam de ver desenhada. Nós estamos cá todas as semanas com bem conteúdo, portanto, subscrevam, deixem o vosso like e até já.